Relacione-se A concorrência está aí Então você tem que ser bom, estudar e saber se relacionar Porque o que abre portas é o relacionamento Seja uma pessoa E um profissional ético Se você pisar nos outros, você não tem ética Você não vai chegar a lugar nenhum Em todas as áreas da sua vida Blinde-se Olha que chique, saiu tudo da minha cabeça Foi a inspiração essa palestra No final eu estava nem digitando mais Eu já estava em pé falando Eu falei, eu vou ter que digitar, não vou esquecer Você vai ouvir muitos, não Andréa, você não vai chegar a lugar nenhum Estou falando só coisas que eu ouvi Não, minha filha Você não acaba as coisas que você começa Não sei por que eu ouvi isso quando eu era criança Você não acaba Sempre fui dedicada Aquilo me feria Não, minha filha Não tenha esperança para essa gravidez Esse bebê é inviável Não tenha nenhuma expectativa para esse filho Na melhor das hipóteses Você vai perder ele na barriga Não, minha filha Não tem cura para sua filha Ela tem uma síndrome muito grave Acho que ela não vai passar dessa internação Não, ninguém sobrevive de nutrição materna infantil no Brasil Não, não Nutrição materna infantil não dá dinheiro Você não pode fazer um consultório especializado nisso Porque você não vai chegar a lugar nenhum Eu falo que eu sou que nem massa de pão Se eu apanhar eu cresço mais E apanhei E apanho muito Estou crescendo, não tem problema Pode bater A gente posta muito nas redes sociais Aquilo que é bonito E não é porque é falso isso É porque não dá para você ficar despejando Todos os problemas na vida na rede social Eu acho que você nem vai perder os seguidores Porque também não tem essa preocupação Mas você quer contagiar a pessoa com aquilo que deu certo Aquilo que dá resultado Aquilo que você acha que importa para a pessoa saber a seu respeito Isso é que nem Deus A gente não sabe todos os mistérios da vida Deus só permite a gente saber aquilo Que tem a ver com a nossa história Com o projeto maior que ele tem para nós E é a mesma coisa Mas se eu contar para vocês a metade do que eu já passei já passa Talvez muitos de vocês não vão querer chegar onde eu cheguei Ou onde eu pretendo chegar Porque a gente paga um preço muito caro Você quer fazer sucesso? Pensa Quer fazer sucesso? Você está preparado? Você vai pagar caro Não vem de graça não Aquelas quedinhas ali do desenho São muito fofas no desenho Porque na vida real você vai chorar Você vai ajoelhar no chão e falar Deus, eu preciso passar por isso Se precisar eu passo Mas se não precisar me poupo Porque dói pra caramba Muitos vão tentar te machucar A pessoa faz para te machucar Não tem outro objetivo Ela quer te machucar Porque ela acha que você chegou Num lugar muito alto Eu vou ferir ela para ela aprender Que não é tão bom assim Muitos Às vezes as pessoas até que vocês amam As pessoas vão tentar te copiar Isso aí a gente já está Beijinho no ombro Muitos serão injustos com você Ele faz tudo para ajudar o cara E depois ele te dá uma pernada Quem nunca? Olhe para cima Quando isso acontecer com vocês Olhe para cima E olhe para dentro de vocês O que a gente precisa para se blindar Está em cima E está dentro da gente É assim que a gente se blinda E é assim que a gente consegue fazer sucesso Olhe para cima E olhe para dentro Porque é assim Que você vai conseguir superar os obstáculos Que a vida vai te trazer Ame-se 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 Obrigado.